Se quiser, também pode vir aqui ter, claro está. Ora, vamos desde já chamar o primeiro convidado à noite, ele que é historiador e jurista, é autor de uma das mais importantes obras sobre a vida contemporânea dos angolanos, A História de Angola. Como se não bastasse, tem ainda nas estantes um dos principais galardões literários do país, o Prémio Sagrada Esperança 2016. Senhores e senhores, venha daí o vosso forte aplauso para Alberto Oliveira Pinto. Boa noite, bem-vindo a este Conversos ao Sul Especial. Estamos num local, também ele especial, tal como esta edição, e que também pode ser encontrado por analogia na sua mais recente publicação, porque ela passa por todos os tempos, ela vem da pré-história até ao início do século XXI, a História de Angola. Portugal, que teve um papel importante nesta História de Angola, pergunto-lhe, Angola terá um papel muito mais determinante no mundo no próximo século? Como se sabe, é difícil num historiador fazer previsões do que se vai passar. A nossa função é justamente o inverso, é tentar compreender o passado. Mas ouvimos sempre dizer, a História repete-se. O que lhe posso dizer é que o papel de Angola na História de Portugal é muito anterior ao que normalmente supomos. Desde que existe uma presença portuguesa no território, naquilo que viria a ser o território angolano, portanto, daquilo que viriam a ser as fronteiras angolanas atuais, ou seja, no reino do Congo, no reino de Undongo, nas margens do rio Kwanza, desde que há presença europeia, nomeadamente portuguesa, que o papel dos Estados africanos, que mais tarde viriam a ser Angola, tiveram um enorme papel na Europa. Isto é um dos exemplos. Outro exemplo muito mais recente, ou seja, que tem 200 anos, não tem ainda 200 anos, era o século XIX, 1885, a Conferência de Berlim, por exemplo, que normalmente é estudada como uma cimeira de Estados que dividiu o continente africano e o continente asiático, no entanto, tratou-se de uma cimeira de Estados europeus. Portanto, é um facto histórico da Europa. É verdade, e sem paralelismo, nem depois acabar por ter reflexo no próprio território angolano. O país hoje, envolvido muitos anos desde a independência, envolvido alguns anos depois da democracia, atravessa agora um novo ciclo político. Mas as questões da história ainda estão profundamente marcadas neste território. Recordo, por exemplo, a questão de Cabinda. Faz sentido Angola repensar o seu formato geográfico e a sua ligação entre as diferentes regiões? Ou é um dado adquirido que Angola tem todas estas regiões, todas estas províncias que fazem parte deste todo, deste país? Eu penso que todo o país existe, portanto, usando a sua expressão, um dado adquirido. Isso não quer dizer, no entanto, que não haja culturas diferentes dentro de Angola e que não seja desejável um desenvolvimento, uma regionalização dentro do país que está por fazer. Essas diferenças enriquecem-nos? Sempre. As diferenças enriquecem sempre qualquer país, não é? Mesmo no momento em que a Europa rejeita muitas vezes as diferenças, e recordo-me da questão que atravessou 2016 no seu todo, a questão dos migrantes que chegavam à Europa e com o crescimento de muitos movimentos de direita. Estes movimentos migratórios fazem parte da história, de qualquer país, de qualquer região. De qualquer país, de qualquer região, de qualquer época, de qualquer tempo. Um dos grandes problemas dos nossos tempos, e que se reflete nas questões que ainda agora indicou, é o desconhecimento que temos. É um medo? Um desconhecido? Quando há desconhecimento, evidentemente que há medo desconhecido, não é? Por exemplo, eu dou o exemplo da história da Angola, que é muito mal conhecida, em Portugal, mas também em Angola. Aliás, a história da Angola não era contada, quer a história da Angola, quer a história das ex-colónias portuguesas, não era estudada nas escolas. Você é bastante jovem, mas eu ainda fiz a minha instituição primária. num período que foi o período marcelista, digamos assim, onde houve uma reforma, portanto, os 5 anos que antecederam o 25 de Abril, quer em Angola, quer em Portugal, onde houve uma reforma em que se estudava a geografia das colónias, mas não a história. Os caminhos de ferro, os rios, as grandes regiões. Mas não a história. Ora, esse estado de... Esse estado de... Esse estado de manteve-se até hoje. Quer dizer, o português médio não conhece a história dos países africanos, mas em Angola também há muitas... Eu tive a oportunidade de dar aulas a muitos alunos angolanos e verifico que muitos deles não conhecem a história. Isso gera, evidentemente, depois equívocos. Há... E gera também um desligar de pertença, de um sentimento de pertença a um território, a um espaço, a um conjunto de valores que fazem parte desse processo histórico, que foram adquiridos ao longo desse processo. Quando há esse desligar dessas origens, as pessoas deixam de ter o seu sentimento nacional tão enraizado, ou acabam por se considerar aquilo que hoje ouvimos falar por todo lado, os cidadãos do mundo? Eu penso... Essa questão é mais abrangente. Quer dizer, não se aplica apenas aos angolanos na diáspora. Aplica-se a todos. Aplica-se aos portugueses. Aplica-se a muitos outros. Eu creio que as pessoas, quando têm a memória do território, do seu espaço, do seu habitat, sentem-se sempre que qualquer coisa, aquilo que são, não é? Um angolano sempre, sempre um angolano, um português sempre, sempre um português. Mas o que me parece importante ainda, se me permite só voltar muito ligeiramente à questão de há pouco, há temas que têm sido silêncios, ou silenciados sistematicamente, relativamente à história da África. E questão... Indico-lhe, por exemplo, o caso da escravatura, o caso do racismo. O racismo não é... Fala-se muito de casos de racismo, mas não se discute o que é que é, efetivamente, o racismo. O racismo não se estuda nas escolas. Há um outro facto... Mas essa, permita-me a expressão, essa vergonha do passado, de assumir aquilo que foi o passado, que de facto existe, verifica-se também nos dias de hoje, mas recentemente ainda escutámos notícias do tráfico de escravos, nos dias de hoje, de pessoas a serem vendidas e enjauladas como animais. Exatamente. O facto de terem envolvidos vários séculos, desde a abolição da escravatura, não mudou, assim tanto, a mentalidade de quem nos dirige, de quem está à frente das instituições, porque têm vergonha de assumir esse passado, de seguir para a frente? Eu penso que sim. Quer dizer, no caso da história do colonialismo português, ora é que isto há um outro termo que também é maldiçoado. É o termo colonialismo. Muitas vezes fala-se de colonialismo, mesmo nós, ao nível da universidade, parece que é uma vergonha utilizar este termo. Quando faz parte do nosso passado, seja de Portugal, seja de Angola, como se sabe, eu tenho as duas nacionalidades. Exatamente. Estou dos dois lados. Portanto, o que... Mas ele aconteceu. No caso do tráfico de escravos e da escravatura, que são realidades diferentes, mas ligadas uma à outra, a história de Angola está, pelo menos até à viragem do século XIX para o século XX, ou até ao último quartel do século XIX, diretamente ligada ao tráfico de escravos. E se nós silenciarmos o tráfico de escravos e a escravatura, evidentemente não conhecemos a história. Assim como está a história do Brasil, por exemplo. A história do Brasil também. E depois vai-se refletir na própria história de Portugal. Foi um silenciamento em Portugal, logo após a abolição, que atravessou a Primeira República Portuguesa, a Segunda República mais conhecida por Estado Novo, e nestes 42 anos, 43, após o 25 de Abril, não tem havido um debate sobre o assunto. Em Angola, nestes 42 anos após a independência, também não tem havido um debate sobre o assunto. Não tem havido esse debate, portanto não se tem feito essa transversão. Alberto, a doutora Pinto, vamos fazer uma curta pausa na nossa conversa para chamar o próximo convidado desta noite. Ele que nos dias de hoje é considerado um dos mais conceituados especialistas em estudos africanos. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Fernando Jorge Cardoso. Muito bem-vindo, Fernando, ao Conversos ao Sul. Esta noite, estamos neste local, não é por acaso, estamos aqui para olhar o passado e a história e perceber como é que será o futuro, como é que será o século XXI. África estará no centro. Podemos dizer que é o epicentro da mudança mundial? Não. Seguramente que não. Embora fará, faça parte disso. Nós vamos ter, em princípio, até 2050, segundo os demógrafos dizem, o único continente que estará a ter uma população jovem superior à população idosa será o continente africano. Desse ponto de vista, a África estará claramente no epicentro. Do ponto de vista também, digamos, do aprovisionamento de produtos agrícolas e matérias-primas, uma grande parte da África também será muito importante em termos de economia mundial. Mas os avanços que outras regiões tiveram e outros países tiveram é um avanço que eu não creio que possa ser recuperado nos próximos 20, 30, 40 anos. O fosso é muito grande. O fosso é muito grande, são muitas gerações. Quando nós falamos, ouvimos falar, por exemplo, da diversificação da economia, quando nós falamos em diversificação da economia, nós estamos a falar de gerações. Não estamos a falar num investimento que se faz e daqui a 5 anos dá resultado. É o problema de Angola, por exemplo, quando a aposta foi feita durante muitas décadas num setor só, no caso das matérias-primas dos diamantes? O problema de Angola é... O problema de Angola são muitos problemas. Mas, desde o ponto de vista da diversificação da economia, nós não nos podemos esquecer que Angola esteve em guerra civil até 2002. E a primeira etapa de crescimento de Angola foi um crescimento de dois dígitos que durou cerca de 10 anos. Foi uma etapa em que, basicamente, houve investimentos públicos em infraestruturas que estavam destruídas ou desleixadas. E que era absolutamente necessário. E o grande parceiro de Angola durante esses primeiros 10 anos foi a China. É isso que eu ia perguntar. A China não foi só um parceiro de Angola, foi um parceiro de Moçambique, é um parceiro de São Tomé e Príncipe, é um parceiro da Guiné-Bissau, é um parceiro de todos os países africanos que têm em comum com Portugal a língua. A China assumiu um outro papel, um papel de verdadeiro parceiro enquanto Portugal se escudou na Cplp? Eu penso que não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a própria China. A China, em 2002, entra para a Organização Mundial do Comércio e, portanto, as barreiras à exportação de mercadorias industriais desaparecem. E a China, na década anterior, mais do que... mas, principalmente, na década de 90, preparou-se para ser o grande produtor industrial mundial. E o que acontece a partir de 2002 é que a China procura matérias-primas agrícolas e minerais onde elas existam. Por outro lado, também, à entrada do século, a China era o país que tinha a maior quantidade de reservas financeiras no mundo. Segundo o investidor dos Estados Unidos da América. Era detentor, exatamente, uma parte da dívida norte-americana. Então a China tinha todo o interesse e, assim, o fez. A China, rapidamente, abriu embaixadas nos 54 países africanos em todos os países latino-americanos, em todo o lado. Então se fez claramente um investimento objetivo... O que eu quero dizer é que isso não foi uma estratégia relativamente aos países entre aspas, lusófilos. Certo, foi a todos. Foi em relação aos países em que a China poderia ocupar posições em termos de concessões de matérias-primas, em termos de compra de matérias-primas. Aconteceu o mesmo, por exemplo, num país pequeno, o Sri Lanka, em que a China oferece grandes infraestruturas e autostradas para depois poder explorar os minerais do país. Alberto Oliveira Pinto, pergunto-lhe, as relações da China, e sabendo que pertence ao grupo Mundos Novos e Conexões Mundiais, as relações que a China tem com o resto do mundo estão a alterar a geografia, a geopolítica mundial? Ou seja, assumindo-se um novo polo, no caso da China, em triamento daqueles polos da Guerra Fria dos Estados Unidos e da Rússia. Bem, no que diz respeito ao caso angolano, eu cheguei de Angola há duas semanas veem-se indícios nesse sentido. Quer dizer, a presença chinesa está por todo lado. E é uma presença nova na história, no percurso histórico do país? É nova no sentido de ter uma década, década e meia, quer dizer, é surpreendente. Desta vez, nós vemos a presença chinesa na zona de Luanda, praticamente por todo o lado. Em 2014, eu fiz outra viagem a Angola e entrei pelo interior, nomeadamente no Dondo, na Kibala, portanto, no Kwanzaa Sul, terras que eu conhecia da minha infância e que estavam praticamente iguais ao tempo da minha infância. A única diferença é que tinham lojas chinesas lá no mar. Portanto, são esses indícios que me chegam em relação à casa. E que fazem também demonstrar essa transformação. Fernando, pergunto-lhe, no momento em que assistimos também a Angola a uma transição de regime político ou a saída de José Eduardo Santos com a tomada de posse de João Lourenço enquanto Presidente da República do país, há de facto uma mudança também no posicionamento político em relação aos seus parceiros. Podemos esperar grandes mudanças nas relações entre os diferentes países daquela região? Não creio. Em primeiro lugar, não houve uma mudança de regime político em Angola, pelo menos até este momento. Houve uma mudança de nomes. Essa mudança de nomes poderá refletir-se agora numa mudança de políticas. Temos que esperar para ver. Mesmo com a saída de diferentes líderes de várias empresas, de vários setores do país... É o que eu estou a dizer, houve uma mudança de nomes. Portanto, este novo Presidente angolano sinalizou que pretende mudar e pretende mudar muito. E a maneira que ele encontrou para o fazer foi retirar da posição de comando de bens públicos, particularmente de empresas públicas as instituições públicas, aqueles que lá tinham sido colocados pelo Presidente anterior, entre os quais uma parte eram da família do José Eduardo Santos. Mas eu penso que é errado nós pensarmos que isto foi uma medida para pôr de lado a família do José Eduardo Santos. Isto é uma medida de João Lourenço para afirmar o seu poder enquanto Presidente da República e para que não restem dúvidas que daqui para a frente, dentro do regime anguano, o chefe é ele. Em relação, já agora, ao outro lado, mesmo ao lado, ao Zimbábue, a saída de Roberto Mugabe é também uma mudança de regime ou não? Nem pensar. Pelo contrário, é um golpe de Estado do regime. Eu penso que Roberto Mugabe pretendeu, no final da vida dele, deu vários sinais disso. O mais importante foi a demissão do Vice-Presidente que agora vai assumir o poder, Menangágua, o que Roberto Mugabe procurou que o país passasse para as mãos da sua atual mulher. Portanto, que se transformasse o país numa monarquia. Que se transformasse o país sem alguma coisa que tivesse a ver com isso. E os seus antigos companheiros de luta, nas Forças Armadas, nas Forças de Segurança e na Administração Pública, revoltaram-se, não muito fortemente, porque, digamos, ele, apesar de tudo, é uma figura muito respeitada e é o pai do Movimento de Libertação Nacional. Sim, e é o pai da nação. Alberto, a réplica para si. Estamos a assistir a mudanças de regime, a mudanças de posicionamento democrático nestes dois países, tanto em Angola como no Zimbábue. Quer dizer, eu no caso de Angola estou expectante e acho curioso é a forma como várias pessoas, por enquanto não se viu qualquer mudança de regime. Como disse o professor Fernando Cardoso, o que se deu, o que estamos a assistir é a mudanças de lugares, a mudanças de nomes. Mas isso não quer dizer que os angolanos, que nós angolanos, não possamos estar expectantes que haja mudanças no futuro. Mas há mudanças estruturais, nomeadamente da economia angolana, as quais já tive noutras ocasiões oportunidades de nos exprimir que estão por fazer. Estou na expectativa. Veremos como é que segue o mandato do novo Presidente do país, Alberto Averapinto e Fernando Jorge Cardoso. Muito obrigado por ter notado esta noite sobre o Congresso do Sul. Muito obrigado.